No primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, ninguém ganhou, ninguém perdeu. Mas o Botafogo ficou mais perto de ser feliz. Pelo movimento das torcidas do lado de fora do Maracanã, nem parecia que estava começando a decisão do Campeonato. Botafoguenses e flamenguistas só tinham se encontrado uma vez nessa situação. Um distante 62, quando o ponta-direita genial se destacou. Eu espero que hoje eu possa, quem sabe me esperar até no Garrinche, poder ajudar o Botafogo e a torcida alvinegra a sair daqui com um grande sorriso. A festa mais bonita foi a da torcida do Botafogo. Ao entrar em campo o time invicto e com um ponto de vantagem na decisão. O do Flamengo entrou como suposto favorito, por ter um elenco melhor. Além disso, a superstição pronunciava um dia ruim para o Botafogo, quando o balão da torcida pegou fogo. Começa o jogo e o ponta-maurício parece mesmo ter se inspirado em Garrincha. Faz essa jogada pela direita passando por três. E depois, pela esquerda, centra para o Gustavo, que acerta a trave de Zé Carlos. Veja de novo. O Flamengo teve uma boa chance através de Alcindo, que chutou na rede, mas pelo lado de fora. O Flamengo esbarrava principalmente na marcação de Luizinho sobre Zico. Luizinho ficou colado no criador de jogadas do Flamengo. E sem Zico para dar os passes, o ataque do Flamengo não rendia bem. Zico, o Luizinho está sendo um pouco o Ademir Vicente, dez anos depois? Não, não. Eu acho que a marcação está sendo imposta o campo todo e apenas agora a gente não tem a mesma movimentação. Tinha dez anos atrás, é diferente. Começa o segundo tempo e é a vez do balão do Flamengo cair. Para os supersticiosos, o 0x0 estava cada vez mais próximo. O Flamengo viu um Jorginho que poucas vezes foi a linha de fundo. O gol parecia que só sairia num lance de sorte, como nesse calcanhar maluco de Alcindo que Ricardo Cruz botou para a córnea. O tempo ia passando e com o cansaço do Flamengo, o Botafogo foi para o ataque e por duas vezes quase fez o gol. Paulinho Criciúma, o amado e odiado artilheiro do Botafogo, perdeu os dois. O 0x0 foi bom para o Botafogo que está 90 minutos mais perto do título. Mas para esse título chegar, o Botafogo tem que chutar e cabecear melhor a sorte. Usamento de Josimar Criciúma, livre, livre para tocar e toca para fora.